Ó, já tô avisando aí, se não seguir os 7 Minutos e não me seguir nas redes sociais vai ter um ano de azar Quem avisa amigo é, então segue lá, arroba 7MZOficial e arroba 7MZUnderlineLucas Hey, aham, 7 Minutos, Nerd Hits Miles Morales, eu era só um moleque do Brooklyn Eu não tinha grandes esperanças, pelo menos não ainda Fui fazendo um grafite que eu vi mudar a minha vida Mano, eu fui picado por uma aranha radioativa Agora eu tô me sentindo meio diferente Força, agilidade, eu tô grudando nas paredes Invisível, disparando choque pela mão Na beira de difícil é que eu sinto batendo meu coração Você cagote que a própria existência é de dimensões paralelas O rei do crime abriu portal pra 5 delas 5 homens aranhas em viagens dimensionais Eu pensei que eu fosse o único, mas nós somos iguais Acho que eu não aguento essa responsa Todo homem aranha me disse que eu não tenho Escolha, tem que ser corajoso pra sair da bolha Minha mãe me ensinou que é nossa família Não foge das coisas Só que falar é uma coisa, fazer é outra Coragem se conquista, não é algo que se ganha Eu nunca vou esquecer porque foi bem na minha frente Eu vi o rei do crime matando o homem aranha Mesmo que eu tivesse poder Eu não consegui me mexer Eu era o único que algo podia fazer Mas eu deixei O homem aranha morreu A parte mais difícil é que não dá pra salvar todo mundo Nunca pensei que conseguiria fazer nada disso Mas consigo e hoje eu juro Nunca mais eu vou sentir medo Pulo de prédios pra sentir O velho sou amigo da vizinhança E se der problema, então me chama Também eu sou o novo Homem aranha Homem aranha Homem aranha Homem aranha Homem aranha Descarga elétrica te dando curto circuito Eu sou o homem aranha, mas eu não sou o único Homem aranha Eu tô mudando, acho que ninguém me entende Meu pai não me aceita, quer mandar na minha vida A gente está no caminho certo, só tem que seguir em frente Eu quero fazer o certo, mas a decisão tem que ser minha Sou meu tio Errol, entende como eu me sinto Ele sempre foi meu herói, o melhor amigo que eu tive Escondido em seu apartamento, eu descubro, não é possível Meu tio é um super vilão e trabalha pro rei do Grimm Nós lutamos pelas ruas de Nova York Então quem sempre admirei, na verdade, é esse tipo de homem Foi no telhado de May Parker que ele provou ser mais forte É um passo, te tira a minha vida, bastava o último golpe Eu tiro minha máscara e ele trava Eu consigo ver descer, pessoa estampada na sua cara Não era pra ser assim, mas quando escolheu me deixa vivo Rei do crime, sem penax e acertou ele contigo Mesmo que eu tivesse poder Eu não consegui me mexer Eu era o único que algo podia fazer Mas eu deixei O meu tio Errol morreu A parte mais difícil é que não dá pra salvar todo mundo Nunca pensei que conseguia fazer nada disso Mas consigo, e hoje eu juro Nunca mais eu vou sentir medo Pulo de prédios pra sentir O velho comigo da vizinhança E se der problema, tem chama Amor, eu sou o novo Homem-Aronha